show é um sábado o almoço em especial aqui eu ganho dentro da pia e foi dentro do comer não foi eu não pegava aí eu pensei que ela carlinha de carne de carne tem que dizer jovem Mostra aí tua garrafa que eu comprei ontem Carlinha pode dar garrafa Bonita a garrafa Pensei que era de cagal De manga né Vizinha que deu Cabelão Cabelão Tem uma vacaninha né Mulher de cabelão Gente ó Depois tá limpo Tô lavando roupa E fiz o almoço Aí roupa do Mauro tá tudo de moio Dentro de um balde Botei uma garrafa de que boa Sabo aí com sabão de pedra Gente ou sabão bom Comprem Sabão azul Eu queria comer sabe o que Tira a sujeira mesmo Quer comer uma ferroada pesada É só comprar Quem faz tá é aqui É só comprar Quem faz na hora Querer comer Também queria Queria comer uma lasanha Com ferroada sabe com o que? Ao molho branco Não Feijoada com tudo dentro É só comprar Só comprar No mercador tem Mas não der se eu compro Em que? Ah Esse prato que fez aqui pra gente cortar não hein Mário quando é que tu vai fazer uma feijoada pesada pra nós Fazer não Comprar Não é? Eu gosto de feijoada Gosto de feijoada As caras dos outros Por que? Como é que a gente faz não é bom Não é não Silvio Eu comer bom é da casa dos outros né Gente a mãe tá cheia desse sinal Cadê mãe? Deixa eu mostrar Vamos comer Mas o malprego É de família Ele nasceu Abra oi Nasceu um bem aqui no oi dela Aí eu não conheço Eu tenho medo De dar injeção Igual que isso era Aí a cabelão que tirou dois Aí te dá uma injeção Bem lindo o sinal Aí foi que eu fiquei com medo mesmo Deu o que? Aí já também vem do sinal Só tirou na casa Aqui no rosto Fiquei pouquinho também Eu tiro esse sinal aí Bem fácil É É Tiro Ei negado A mulher quase não deixa eu dormir aqui de noite Tudo é? Por causa de um comentário Eu? E uma pessoa disse assim Imagina se ele soubesse Se ela soubesse estar loura Hum Aí é uma parte de loura hein Estão dizendo aí que eu tenho uma loura viu Estão dizendo né E a mulher é daquelas mulher que acredita em tudo Minha mulher Que cobrudinho Olha o frangozinho guisado gente Fiquei 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 da um molho Eita Deus Batatinha e cenoura Você recebeu dinheiro hoje Comprou uma macaxeira assim Quer receber dinheiro? Não Mas não tem coisa não filho Olha o pescoço Macaxeira e batata Tava tão caro ontem Mas a gente viu Vai comprei um bocado de corra ontem Pra que comprei de novo Tem o coração não Tem sim Eu vou comer em cima Tá bom Tem não 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 Puta que A costela E aí é o frango inteiro Assim Tirei só o peito É E o pescoço Foi pra onde? Dá uma Dessa aí a mãe amor Que ela gosta Nada não Ela tem que comer aqui Até demais Tá vendo o doco Eu tô com fachinho Você bota comer E esse ramadeira aí Que coisa aí Rapaz eu que não fui Mas destrambeiado Com o papo de vocês Ela gosta Não Meu canto tá bem limpinho Meu canto tá bem limpinho E ele pegou o negócio Que eu boto na panela Que eu tô debaixo O prato dele Rapaz Mas o papai Tá muito chique Meu canto tá bem limpinho Mas é legal Daí a mulher botou um negócio Na cabeça dela aí Eu botei nada Na minha cabeça Que eu tô Namorando com a loura Ai lourona Minha abraça Minha beija Tu não botou nem a beterraba Pra cenoura Pra tu Né né Meu Deus Olha É pra não fazer mal É pra não fazer mal É bom Porque eu não vou fazer mais Sabe o que que eu tenho É a minha mulher Pra fazer Ai é Viu Dedé Viu Dedé Gente ó Hoje eu tô na luta De roupas Muitas roupas sujas E o sol vai ser bom Ai Queria ter uma fábrica de sabão Nós pegamos Eu também Queria ter a fábrica de sabão Pra eu lavar a roupa direto Direto Tu não lavar direto Já lavei Já tá chudindo Gente todo dia Eu mandava a roupa Todo dia Todo dia É cheirosinho Todo dia eu lavo Meus vestidinhos Calçando o caio Meu short Tá apurado Lava lá Quer? Tô dizendo Comida tá boa demais Todo dia eu lavo Meu short Calçando o caio Lava lá O vestidinho Tem ó Celozinho Ó Que? Moça 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 demais Não é que mais Eu até Eu até Diminuída Eu tô até Diminuída Come essa verdura Ela me vai te preocupar Com a tua vida A minha vida Tá estranha Graças a Deus O cumpadre Vai ganhar Quando ele fica Vai se aposentar Dedé do repente Tá longe Eu chorei Porque eu não posso Trabalhar mais Limpar mais E aí Rói Eu chorei mesmo Quando eu cheguei lá no quintal Lá no fundo do teatro Eu leio Pai o meu Eu leio Não pede plantar feijão Linho Tudinho O padrinho foi baratão E eu tava Tardinho Ele E tudinho Linho Pá O pagamento dele Né Da semana Ixi Já foi atrás Aí tu disse o que? Só amanhã Foi Diz de saber Ele compra a carrinha dele Madrinho Vai acabar amanhã? Terminar o serviço Nós fomos Nos caras É um medão Bom dia Com a De nada Com a De ele Só tá em casa De noite Porque até amanhã Ele vai trabalhar Porque ele tá Com o serviço atrasado Viu? Aí a noite Tu tá em casa, né? É Ela queria vir aqui Mas queria vir Quando tu estivesse em casa Fazer Tua madrinha, amor Madrinha do Mauro Dando obrigado Pelos peixes Tá Quando que tá? Na hora que eu fui pra rua Passou, eu deixei Gente, a minha cunhada Traz peixe Aí a gente divide, né? Porque é muito Minha cunhada Maria das Graças É agoniada Traz Quilos e quilos Quanto quilos de peixe da Ralei? 10 3 3 3 3 3 3 5 Que ele tem aí E a gente traz Tudo nos pacotinhos Separado Minhas cunhadas São Show Graças a Deus Muito bom, né gente? A gente tem Pra gente se dar Com as cunhadas Olha o meu amor Sim, sim Sim Delícia Sim, rapaz E aí Todo mundo pedindo A história de vovô O Écio E nada das histórias De vovô A história de eu Conta a história E nada das histórias De vovô Pois é Pois estão pedindo aí Ah, conta a história De vovô O vovô O vovô lá morri Tanto tempo O vovô não tem Nenhum fábrica de sabão De boa O vovô é O vovô é um dos Cabo mais Mais rico da Sabo ele Todo canto Fazia sabão ele Quem? O vovô? Tá Não vou dizer nada a você não Que a gente de rascou Ficou desacreditando Da gente Se like por isso Eu gosto do brilhante Eu gosto do Gente, eu nunca gostei Sabão Também não Não sei por Tem gente que adora Não gosto não Só usa ele, né É o brilhante O ala também Não dou muito valor não Hum Eu dou valor Sabe o que, pessoal? Comer É isso aqui, ó Comer Dá, alô O nega tá Me dizendo Pode comer Sem forrar Tem hora que eu não Não, Tomás Tu analisa, mulher Tu não aguenta pra comer Tem dia que eu boto Aí quando eu começo a comer Me dá assim uma arrepia Aí eu vou comer a flor Bota uma coisinha Se for forrar, toma mais Se quiser mais, bota mais Se quiser mais, come mais Eu tô com fome Eu não gosto de repetir Eu já comeu só um pão Comeu só um pão Deixo também Quando eu fui assar O bicho ficou deixo Deixo também Foi o jeito que eu comi Dizendo ela, gente Que o pão cresceu Foi Tem um dentro do outro Quando a pessoa come Quando a pessoa Vai comer Quando a pessoa vai comer Aí o bicho cresceu Eu não Quando a pessoa Quando a pessoa começa a comer Da primeira colherada Eu sei se ela vai comer Eu comer tudo ou não E aí? Não sabe nada Não diz não Senão ela faz só de pirraça É Sabe o que? Sabe o que é pirracém Tá ligado Tem boa seira Hum A gente é novo A gente não fica A resta mais Ela tá comendo Comer pelos olhos Pelos queixos Cheio de De comida Quem gosta, gente Ó Que sabor Quem come em pé Quem come em pé Se esquivar o de terreiro Barre tudo E quem come se bico Hum Quem come se bico É legal 250 anos aí Mudando de assunto Hum Um abraço Eita Minha amiga Ai papai Ai que coitada Hum Sabe qual é meu sigo? Hum Meu sigo? Ai Hum Eu sou fiou aqui Lá de fora Ó Sabe qual é meu sigo? Hum Hum Ai Eu também Então eu vou ser pesquisa Você quer dizer? Você quer dizer? Ai você O sigo da pessoa O que ele tem? Esse meu sigo Ah Filho de marido Seu sigo é o que? Eu vou me dizer Hum Meu sigo é o que? O teu sigo diz que tu é ciumento Mas tu não é Tu não sabe nem o meu sigo é Qual é o meu sigo? Câncer Ah Eu dou folha O meu sigo é leão Ah é mesmo Tu é de agosto Tu é doida Eu sou vigi gente Vigi ruim É que é câncer É não É não? Gema Capricor Hum Capricor que é de novembro Tá Quando a minha anda renda é capricor É o mesmo Leão Hum Disfussou Coitado Andarilho Oxi Eu morro desse sertão Tô aqui na fora Hã? E por que é que você acertou agora? Acertou o quê? Eu tô trabalhando Tô empalhado É não demais É Mas com desocupagem Vou dar uma rota no Maranhão Mas toda a vida você não trabalhou? É mas é nas empresas fora Tá entendendo? Hum Aqui ó Leão Data de 23 de junho a 22 de agosto Representados por um leão E dirigidos pelo elemento fogo Os leoninos apresentam Com características A criatividade O carisma E a generosidade O horóscu do dia Tu é generoso mesmo? Eu sou generoso demais Carisma e Criatividade também é Carisma e generosidade Esse signo também é associado a coragem Determinação e alta confiança Coragem na maior Tem mesmo E ele é muito determinado Não, mãe Até o dia 22 de agosto Ele é do dia 9 de agosto O leão 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 O pai é muito determinado mesmo Ele diz Eu vou conseguir Um leão, negada Ele não existe Um leão Ele é o único na selva Ele não tem amigo não Leão Quando eu quero fazer uma coisa Que é isso aqui mesmo Peleja, peleja, irmã Ela tira do lugar Que está espaçoso E onde é que é com mais de bota É não, negada A brutalidade comigo, né Acabar eu Falta engolir o genro dela Mãe, por que tu aspargata Tanto esses braços? Eu não acredito Eu gosto Fica assim, ó Embiricitado um no outro O teu braço é maneiro É que se abriu meu braço Duas, igual o Dorival Tem razão mesmo, viu Pega o braço aí Pura chulé no cor da gente Hum, mas É cheirosa Tomei banho, meu Fico, chepe e tal Antônio Ô, você tomou banho Mas está pegando dor, tá cara Nossa senhora do céu Não limpa com a blusa não Pega uma razinha, pega Não Paninho Guarda ela na boca Passe na boca Chato Vai lá limpar a boca Não é chato Não é chato É Dica aqui O que foi? Vai deixar almoçar não? Realmente você faz duas crianças mesmo Olha, torrei aí o braço dela, olha Olha O pai botou um... Como é que chama aí, gente? Eu não sei o nome Aqui? Bota debaixo do prato É que é empanada Empanada? Tem o nome É um vestiário Não Não É um negócio que as pessoas Bota debaixo do prato Eu potei pra botar a panela quente em cima Rapaz, tu que está querendo ser chique, né? Não, não sai num restaurante por aí Tá repropagando Em restaurante por aí não tem isso aí não O que? Debaixo lá mesmo Debaixo do prato Tem um... Uma bandeja A gente já imaginou com o pai comendo num pratinho raso, hein? Não No self-service Não pode não, menino Não é um racinho dono Vocês já pensaram Um pratão grande desse ele já derrama Terminei, obrigada, meu Deus Que nunca falta a nossa mente Tem que ser um bandeirão Assim de bandeirão Vários valores hoje Olha aí meu prato, Niko Dá Vai direitinho O mais também está parrendo aqui Vamos brigar agora Vamos encomendar uma mesa de oito cadeiras Encomendar é bom, né mãe? O negócio é pagar, né? Vamos já ter cada conversa A gente tem uma prestação usando um celular Gente, várias perguntas sobre os gatinhos Que eu acho que muita gente não assistiu os vídeos, né? De rei, amor Os gatos estão todos morrendo Menos o da mãe Aquele é que está mesmo, está o rei, seu amor Não apareceu, mas morreu aí de tanto namorar Assim que ele morreu de tanto namorar Isso é meio que mais Só pode ter sido Se eu estar com duas vezes que eu vejo ele Ele só dá uma rabiçaca para mim e não olha, nem para mim Ontem eu vi um ali, porque acho que era ele Agora eu vi um gato parecido com ele Eu mostrei ali perto da Fernanda Foi? Foi, acho que era ele A Fernanda morava onde? No boy Leia A lindalva da soledade Ela falou assim Cansei de mandar comentário e você não lê Gente, eu não escolho comentário Deixa eu deixar bem claro para vocês Eu abro o celular e leio Entendeu? Agora quando vocês quiserem que eu leia um comentário De vocês, de assim Comadinha, lê meu comentário No vídeo Aí eu vou ler isso dela, né? Já que ela puxou minha orelha Um beijo, querida Por isso que eu digo Pode puxar minha orelha Que eu estou aqui para isto Não me tratando mal Porque eu choro Comadre, trabalhe menos Tudo na vida tem limites A vida é passageira Dinheiro não é tudo E sim Deus Paz, saúde, boa tarde Te admiramos Amor, onde que ele responde Eu vou dizer Gente, o pai trabalha muito Porque a gente fez umas dívidas, né? Então O pai gosta de pagar as coisinhas direito Inclusive a Rai trabalha amanhã de novo Eu trabalho amanhã Mas eu estava disse Não, já podia Desde semana passada Que eu peguei o serviço Mas um parceiro meu Barival Aí trabalhou dois finais de semana Aí não conseguiu concluir Quando a gente pegou o serviço Acaba disse que não tinha pressa Para terminar Agora já está a pressa E agora ele está acelerando nós Cobrando, né? Não terminar o serviço não Não terminar o serviço não É um pouco chato, né? A gente tinha que combinar Porque está chovendo, né? Olha o que acontece Vamos trabalhar hoje e amanhã Até 11 horas da noite Ontem eu cheguei 11 horas da noite em casa Aí Não deu tempo nem responder Uma mensagem que o meu amigo Paco mandou Eu comi tudo O Ivan mandou para mim também Graças a Deus Graças a Deus Aí eu peguei Respondi quando cheguei Foi de bola E nunca falta o pão de cada dia Nem na nossa mesa Nem na mesa dos servidores Nem na mesa dos meus amigos E nem dos meus filhos Pai dos filhos Aí gente Achei muito interessante o comentário Da Ilson Iluminador Pessoal, não mandem esse tipo de comentário De duplo sentido Para a Kumade ler Eles são pessoas sem maldade no coração E tem menor de idade que assiste o canal também Né? Até essa mesma pessoa Que pediu para mim Mandar esse alô Que a tia dele estava muito doente E eu não E nem tudo Eu com É Entendeu o comentário Tu mandou o beijo A mãe mandou Já pensou Aí ele ontem botou assim Ó A mesma pessoa Querendo que eu lesse de novo Outro comentário Não vai dizer não O que ele falou Não vai dizer não Desquece Eu também Eu também estou com problemas na vista Gente E eu estou achando que é que boa Que boa o sabão Né? Sabão não é não Né? Não É que boa Pode ser que boa não Pode ser também Ei A Gisele Leite Falou para tu falar assim Fala para o Mauro Mandar um uai para os mineiros Viu? Mas sou Ah Mas sou caipira Sou eu mesmo Gente Vocês sabem que o poupado em mim é tudo Eu não fui caipira também Tu é mineiro Eu sou é caipira mesmo Da Minas Gerais mesmo É Aí pôs manda aí um uai para os mineiros Ai mineiro Forte abraço para vocês Sou Tudo de bom para Minas Gerais Logo logo estou chegando por aí Sou Também tu quer chegar em todo canto É Mas é claro Não Quando eu sair para a minha turnê Aí começa a do Maranhão Do Maranhão, Mato Grosso Ixi Marinho Tudo de raio quebrando Raio pendendo Minas Gerais Mas é o lugar de marca eu vou Vamos preparar assim Vamos preparar bem direitinho Ai Perdão senhor Eu vou sair com essa turnê Para o meio do mundo E vou ser duas Não ficar numa turnê aqui Não Você não vai panucando Porque aqui sem você não dá certo Dá Não tem graça nenhuma Não tem que ir para mim Porque olha Eu vou participar de campeãoato no Mato Grosso Eu vou participar de campeãoato no Maranhão No Maranhão Ixi Você vai passar quantos meses assim Um mês no canto Um mês no outro É Aí eu vou participar no pior Da pizza de 60 pedaços Eita Aí em cada canto eu passo pedaço Nós vamos ficar só Era duas passagens Para mim eu falei Mas só que ela Pode eu passar mal aqui E o que é que tem Eu a ver com o mal com o tu A mãe não pode me levantar não Sai de mim abacaxi Sai de mim abacaxi que eu comi leite Além de Você não pode sair não O pai é muito sortudo Tem e eu ainda tenho a sogra para cuidar Aí é uma sorte melhor Não vai não Vai nada você não vai não Eu vou assim né Você não é minha mulher Eu não posso com a mãe não é mãe Pode não A filha não pode com o seu Chega a cair Que ele vai me arrebentar Aí eu tenho que ir Eu tenho que fazer com isso Você tem muita força Não Mas eu não tenho nada Com isso não Aí mãe Já estamos mandando Eu mandar alô lá Para a Caipira Aí eu vou ver o que é isso Ah Isso aí é fora Ajeita menos esse portão Quando você for Onde 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 O portão eu vou ajeito Quando você tirar o seu Ah Então eu tenho que ajeito É eu Não é você Vai comprar o material Para ajeitar Tu quer que eu ajeito O que está faltando aí O que é Não está faltando Mas Aí tem que quebrar Esse pilar de baixo Aí tem que trocar As rodando As rodando não presta Eu quero um portão Sem correr Aquele tem Não é dessa largura Não é não É Mas e você Que quer para cá a diferença Aquele foi 7,7 Daí foi 6,7 Não Mas o seu está muito velho Tá Meu portão está muito velho Esse meu é novo O meu portão é muito velho A gente vai essa troca depois Vamos trocar né Um no outro Ah Quem faz a volta é manzão Não tem volta não É um no outro E um cafézinho de agrado Eu vou arrancar meu portão Que já está no canto No canto já Tudo conectado Para a gente sentar aqui É isso Um portão que foi Mais caro Bem que está reto real Para trocar mais tudo Aí deixa a gente botar lá O portão Que botaram aí Só as tiras Porque esse portão aí O cabelo não sabe trabalhar não Que botaram aí Oito Não O cabelo que fez o portão Mas foi quem você mandou Hã? Você não foi quem mandou o homem fazer? Eu disse nega Vambora botar um portão E abrir Aí ela É porque eu quero o portão Mentira Eu não tenho lembrança não Não Mas ela só ia dizer Que é importante correr Não sei o que Bora, bora Eu vou para os alôs que está com 27 minutos já E hoje tu não soltou nenhum E é isso aí Meu povo Bora, vambora Vamos mandar um beijo E um abraço Para todos os nossos seguidores Que pedem Gente, quando vocês quiserem Alô, vocês botem no final do comentário Comadinho Manda meu beijo Então deixa o nome Porque tem gente Que às vezes nem espera Né, gente Aí Eu queria dizer Para vocês Mas não pode Mas você limpando Os dedos Tira aí Que é isso aqui Uma lagarta Não O outro Tira o outro Que outro Não está chegando não Pedro Gente, que o Senhor Jesus Abençoe Que Deus abençoe Todos vocês Grandemente Com muita saúde Prosperidade União E que o Senhor Entre na casa De vocês Levando Muita proteção Gente Muito obrigado Por todo o carinho Xiii Mãe Tá coçando? Não, remela Que o Senhor Abençoe Cada um de vocês Grandemente Né A mulher A mãe Para o oftalmologista Eu e ela Gente Mas eu acho Que é sabão Pegou em sabão Que boa Nossa Começa a coçar Gente, é isso Que o Senhor Abençoe A casa De vocês A família De vocês Os filhos De vocês Os netos De vocês Eis a campos E os anjos Ao redor Da casa De vocês Levando muita proteção Saúde Prosperidade E o principal Em cada lar Gente É a união Entre as famílias Que o Senhor Que o Senhor Realize o desejo De coração De cada um De vocês Porque nós Sabemos o que Nós pedimos A Deus Em oração Toda noite E que o Senhor Abençoe também Quem mora só Que os anjos Do Senhor Acampem ao redor Da casa De vocês Um beijo Meus Compadres E minhas Comadinhas Amo vocês Obrigada Por todo o carinho E quem pediu Alô Fica aí Porque o vídeo É grande Por causa Disso Que eu vou mandar Pediu Vai receber Um abraço Para Danilo De Pacatuba Um abraço Danilo De Pacatuba Gleice Sampaio E o Israel Sampaio Ele ficou triste Que a mãe Não mandou O beijo Dele Israel Um abraço Um beijo No coração Um beijo Para o Hong Lá tinha escrito Assim Hong A esposa Constância E a mãe Dilma E o pai Rogério Um abraço Um abraço Ézio Maria de Lourdes Arassatuba Minha querida Vovolelha Rita de Cássia Maria Zezita Sandra Souza Jacione Wilson E família Querida Maravilhosa Um abraço Regi Priscila E Santarém Constantino Tatiana E Lira Um abraço Para o César E para a Cida Um abraço Para o Cido O Cido Ei o Cido Diz que agora está morando no Maranhão O Cido que mora em Rondonha Eu acho que esses seguidores estão querendo me azucrinar Gente Abraço Um abraço Um abraço Um abraço Para o Paquito Paquito Meu amigo Forte abraço Para o Ivan E Fernanda E Fernanda Sua esposa Edmunda Estevam Edmunda Estevam Nezão Oliveira Um abraço Zilda Pasquim José Roberto Roberta Terezinha Adalto Maria das Neves Cosmo Pereira Neiva Um abraço Liz Minha princesa Eloísa Só vem agora em maio Pode passar seis meses Lá e seis meses Um abraço Para Eloísa E Suzy Bombon No Brejo Santo Um abraço Sebastiana Edierka Lindalva Do Rio de Janeiro Sueli Alves Sueli Teixeira Elcide Campos Do Goitatazes Rio de Janeiro Luzia Mendes Ela disse que ela é uma criancinha Que ela não pode ouvir certas coisas Que ela tem cinquenta e oito aninhos Ela é uma criança É Bebezinha É Se for coisa É igual a Dedé Que se a Dedé a gente soltar Para de mexer no Zóio Mãe Se a Dedé a gente soltar Negrada Se costar é pior É Ela costa demais Um beijo para Dori de Curitiba Rafael Souza Wagner Olha Que nem as brincadeiras do Rafael Souza É uma brincadeira sadia Os comentários sadia O Alegre Você ri Os comentários do André Amorim Também O André Amorim Gosta de puxar no pé do cumpadi O André Amorim O Rafael Souza Gosta de te irritar Um abraço Para Aldenora Belém do Pará O Wagner Fátima Silva Salvador Bahia Jael Mello Maria Araújo Minha princesa Ellen Ivone Bueno De Santa Catarina Gisele O marido Fábio Olha o fundão do cumpadi Fábio Esposo da Gisele Francisca Araújo Um beijo Minha princesa Um abraço para o Cantinho da Clara Minha amiga Rosimeire De Minas Gerais Marlene Fusco Marlene Fusco Adriana E para o esposo Pedro e os filhos Pedro Henrique Estefane Cássia De Camusim São Fex Camusim Antônio Cardoso Antônio Cardoso Lucas Pedro Lívia Lenilso Aline Arthur Vando Souza Do Maranhão Um beijo para a Adriana Da funerária Menino Jesus Eita Maranhão Rediassufa Menino Jesus Aqui no centro de Alcara Cíntia Amorim E Maria Amorim de Leus Um beijo Adriana Um abraço Cíntia Amorim Maria Maria Amorim de Leus Um beijo Pedro Valdirene Pedro Valdirene Um beijo Forte abraço Um beijo Um abraço Vitória De Caicó Rio Grande Cida De Santa Catarina Oliveira De Barueri São Paulo Oliveira Oliveira Forte abraço Roseli Andréota Roseli Andréota Naldiza do Acre Adalva de Forte abraço Morato Lúcia e o esposo Miguel de Caetité Bahia Forte abraço Civaldo Civaldo de Gravatá Forte abraço Cinesia Forte abraço Edilene Gampelli A Janaína de Itíngua Itíngua Maranhão Até logo Maranhão Berg de Massapeje Oi Berg Eu tenho uma grande amiga De Massapele E Andy Souza Um beijo Sobral Massape Moreira Muito bem Tu morou em todo canto Oxe Eu vou ter o Ceará Todinho Vancrede A filha Wiliane Rio Grande do Norte Forte abraço Rio Grande do Norte Também Moreira Também Ilha Nalva Ilha Ilha Forte abraço Lindalva Da Soledade Gente E aí Se eu esqueci alguém Puxa a orelha da comadinha Que eu vou estar Um beijo Amarelo das Graças Isso Vai Rapidinho Seu esposo Seu filho Sua mãe Sua irmã Seu esposo Que é filho dela Gente Um beijo Gente Um beijo Gente Muito obrigado Deus abençoe Grandemente Todos vocês Um ótimo Final de semana Com paz Saúde Prosperidade União Rapaziada É isso aí Quem não é inscrito Nesse canal Se inscreve Nesse canal Deixa o joinha Deixa o like Compartilha Esse vídeo E vai ter resenha Vai ter comida Vai ter mentira Mentira não Aí rapaziada Vai lá no nosso Instagram Nas plataformas Vizinhas também Nós estamos lá Juntos e misturados Passando por cima Da rama O nome do meu Instagram É Vocês querem que eu diga Ou não E as plataformas Vizinhas Gente Para quem perguntou É Mauro Alves Oficial também É E o Instagram O Instagram O Instagram é Mauro Underline Pedeiro Com dois O Agora as outras Plataformas Tudo é Mauro Alves Oficial Isso Show Show gente Beijo Amo vocês Ótimo final de semana Com muita paz Saúde Quem gostar de beber Uma geladinha Aproveite Que a vida é curta E hoje Estamos juntos Misturados Botando por cima Da rama Hoje tem O linguiço assado Beijo Beijo Eu vou deitar o pano No paú Que eu vou trabalhar Né